William Glasser, ele descobriu como que o nosso cérebro, essa máquina sensacional, extraordinária, ela aprende. O Sir William Glasser, ele descobriu que toda vez, toda vez que você vai aprender alguma coisa, vamos supor que agora você quer aprender programação. Se você leu sobre programação, se você leu 100 páginas, você só vai reter 10% desse conteúdo. Então, se você gastou aí uma hora estudando programação lendo, 10% só que você vai reter. Só que, se você ficou ali uma hora escutando sobre programação, aí você vai reter 20%. Agora, se você só viu alguma coisa sobre programação, 30%. Agora, se você ver e escutar, por exemplo, assistir um vídeo, você assistiu uma aula, você entrou aqui, ó. Você entrou aqui no CodeClub, você clicou na aula, aí você assistiu a aula. Aqui, ó. Então, você assistiu essa aula aqui, ó. Se você assistiu essa aula aqui, você vai reter 50% do que eu falar. Ah, então, eu ensinei um monte de coisa, você vai reter 50%. Mas olha só como as coisas começam a ficar interessantes. Se você assistiu a aula, você assistiu a aula, aí você assistiu a aula, você conversou, debateu, escreveu aquilo ali, enumerou, 70%, 70% do conteúdo você retém. Então, você acabou de assistir essa aula aqui, sobre HTML. Eu te expliquei tudo sobre HTML. Aí, acabou essa aula. Você que já tá no CodeClub, você foi lá na comunidade. Na aba de HTML. Você está aqui na comunidade do CodeClub, na aba de HTML. E você colocou aqui o que você aprendeu. Você escreveu um post aqui, ó. Ensinamentos de HTML. Você colocou assim, galera, boa noite. Gente, acabei de assistir a aula de HTML. E aprendi sobre tags. As tags são como etiquetas. Que servem para dizer ao navegador o que é o que no meu site. Se você fizer isso, você vai reter 70% do conteúdo. É muita coisa. Ou se não, você acabou de assistir a sua aula linda, maravilhosa de HTML. E aí você saiu e chamou seu cachorro. Nico! Nico! Cadê meu cachorro? Meu cachorro sumiu. Você chamou seu cachorro. E aí você chega no seu cachorro e fala assim, ó, seguinte, cola aqui. Acabei de assistir uma aula de HTML. E na aula de HTML, eu aprendi isso, isso e isso. Aprendi sobre tags. Aprendi sobre o que é HTML. Para que serve? Como usa? Ou se não, você chega na sua mãe e fala, mãe, vem cá. Acabei de aprender sobre HTML. HTML. É, significa Hype Text. Market Language. Enfim. Se você conversar com alguém, se você explanar, até falar sozinho, você retém 70% do conteúdo. Mas, vamos lá, que se você terminou a aula de HTML e fez igual meus alunos e praticou, você retém 80%. Então, por exemplo, aqui no Code Club, todo módulo a gente tem uma porrada, mas muitos, muitos desafios. Então, por exemplo, módulo de HTML, ó, desafio aqui, temos mais um desafio aqui. E aí, quando você assistiu todas essas aulas de HTML e depois parou e fez um desafio, você praticou, aí você vai reter 80%. E, além de fazer o desafio, meus alunos ainda pegam o desafio e jogam aqui na comunidade para todo mundo ver, para todo mundo dar os parabéns. Eu vou dar os parabéns aqui para o Tiagão, eu não tinha visto ainda. Parabéns, Tiagão. Parabéns, Tiagão. Ficou muito bom. Então, você está retendo 80% do conhecimento, porque você foi lá, assistiu todas as aulas, você pegou o desafio, fez o desafio, e aí, você reteu 80%. Mas, Sir William Glasser, ele descobriu que se você ensinar, ensinar o que você acabou de aprender, aí 95% vai ficar retido na sua mente. Por isso que eu te falo que essas dicas são de ouro. Normalmente, a maioria das pessoas vai ficar aqui, entre 20% e 50%, você, a partir de hoje, vai reter 95% do conhecimento. Ou seja, você vai aprender duas ou três vezes mais rápido que uma pessoa comum. E como assim ensinar a outros? Você acabou de ter sua aula linda, maravilhosa de HTML. E aí, você vai chegar na sua mãe e falar assim, mãe, vem cá, mãe, vem cá. Vamos aprender HTML. É, mãe. Ó, mãe, você mexe aí na internet, aí, Facebook, Instagram. Mãe, sabia que o Facebook, ele é feito com HTML? É, é isso mesmo. Mãe, HTML é uma sigla que significa Hypertext Marketing Language. Você não sabe o que significa Hypertext Marketing Language, mãe? Vem cá, eu vou te ensinar. Hypertext Marketing Language significa linguagem de marcação de hipertexto. Calma, mãe, eu sei que tá complicado, mas eu vou te explicar. Ó, palavra por palavra, é linguagem de marcação de hipertexto. Pera aí, deixa eu lembrar o que o Rodolfo falou na aula. Ah, então, linguagem de programação. Não, 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 mãe, não é programação, é linguagem de marcação. Porque no HTML, a gente marca os conteúdos com as tags, entendeu? Eu vi lá na aula e... Por que Hypertexto, mãe? Porque Hypertexto é evolução dos textos antigos. Então, Hypertexto é um site. Então, HTML é uma tecnologia onde a gente pega e com isso cria sites. A gente vai marcando o que é o que numa página de internet e com isso cria sites. Você entendeu, mãe? Ah, tá vendo? Tá vendo? Você entendeu. E eu vou te mostrar agora o que mais que eu aprendi. Depois teve uma aula ali que a gente aprendeu o que são as tags HTML. Cara, cara, se você fizer isso, você vai reter 90, 90, 95% do conhecimento, cara. É o triplo do que as pessoas normais, cara. É o triplo. Eu tenho certeza que você quer ser diferente, cara. Que você quer aprender mais rápido. Que você quer evoluir mais rápido. Quem que não quer? Então, faça o que o Sir William Glesser e Rodolfo Mori está te falando. Para você reter o conhecimento, ensine, pratique. E é isso que todos os meus alunos fazem. Eu brigo muito com isso. Eu bato muito na tecla. Muita prática, muita prática. E ensinar. Inclusive, a gente tem no nosso clube. E no clube, quando alguém tem dúvida, eu falo para todos ajudarem nas dúvidas. Porque quando você ajuda na dúvida de alguém, você está retendo 95% do conteúdo. Fechou? Então, deixa eu anotar aqui. Próxima dica. Utilizar a pirâmide. Pirâmide de William Glesser. Melhor formas de aprender. Praticando e ensinando o que você aprendeu. Ok? Então, essas são as melhores formas. E caso você esqueça, você vai aqui no Sir Google e digita aqui. Pirâmide de William Glesser. Mas eu sou muito bom. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Por exemplo, esse site aqui. Você vai entrar. E você vai rever a pirâmide. Cadê? 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 Aqui nas imagens é mais fácil. Aqui, por exemplo. Você vai rever. Vai rever. Vai rever. Vai rever. E vai rever de novo. Vai ver mais uma vez. E aí você vai ficar craque. Você vai ficar muito, muito bom em qualquer coisa que você aprender.